Mas um importante passo para o desenvolvimento da vacina UFPR foi conquistado. A equipe de pesquisadores responsável pelo projeto enviou à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a solicitação para a realização dos testes clínicos, que é o momento no qual a vacina poderá ser testada em seres humanos. Esse processo é chamado de submissão continuada, que permitirá à Anvisa conhecer o estágio atual da vacina, solicitar ajustes e sugerir encaminhamentos para as próximas etapas. Quem dá mais detalhes é o professor Breno, do Departamento de Patologia Básica da UFPR. Ele chama a atenção para o estágio atual da vacina, que se encontra na fase de conclusão dos testes pré-clínicos, ou seja, onde o potencial efeito terapêutico da vacina é experimentado em camundongos ou em colônia de células in vitro, antes da aplicação em seres humanos. Falamos dos ensaios de neutralização, proteção animal e toxicológico. Esses três ensaios-chave são necessários para avançar nesta importante etapa da pesquisa. Então, desses estágios que faltavam, nós hoje estamos precisando de mais um, que é um estágio de toxicologia. Esse tipo de análise é feito em laboratórios especializados, credenciados pela Anvisa. Então, a UFPR não tem esse laboratório internamente. E, para isso, a gente precisava de um recurso que, por muita sorte e trabalho, foi conseguido, foi alcançado. Então, em breve, esse teste também vai ser concluído. E, com isso, a gente tem a oportunidade de pedir o registro da vacina para testes clínicos. Não é um registro de uso ainda, e na população, para o teste clínico em pessoas. Um detalhe interessante é que a vacina, o FPR, demonstrou ter efeito neutralizante. Isso significa que ela foi capaz de estimular o sistema imunológico a neutralizar o coronavírus. Basicamente, o que a gente aprendeu de lá para cá foi que a vacina, de fato, protege contra a infecção. Então, a gente diz que ela tem capacidade neutralizante. Até ali, a gente sabia que a vacina provocava uma boa resposta imune e isso nos dava bons indícios. Mas ainda nos permanecia a dúvida de se ela era capaz de neutralizar o vírus e essa dúvida foi sanada. Que era, basicamente, o passo mais importante para que a gente conseguisse, eventualmente, o teste em seres humanos. A tecnologia da vacina, o FPR, é baseada em um polímero biodegradável que carrega na sua superfície a proteína S, ou spike, de forma semelhante ao vírus. A proteína que vinha sendo produzida a partir da bactéria Escherichia coli agora também é feita a partir de células de mamíferos. Dessa forma, essa tecnologia pode ser replicada para a fabricação de vacinas contra outros vírus, como o da dengue, por exemplo. A gente tem falado no termo plataforma vacinal. E nós estamos avançando em um grupo de pessoas que a gente chama de Programa de Desenvolvimento de Imunizantes, que é justamente este ponto que você tocou, que é a gente poder usar a mesma tecnologia que a gente está usando para combater a Covid e para combater outras doenças. E a gente sempre frisou muito que, na nossa opinião, esse é o maior avanço, visto que a gente, obviamente, já tem outras vacinas para a Covid. Hoje a gente não tem mais a pressa e a necessidade que a gente tinha no começo da pandemia para essa doença. Mas avançamos porque provar a tecnologia, isso é em si um grande objetivo que vai nos alçar para trabalhar com outras doenças que são até muito mais complexas em termos de vacina do que a Covid, como é o caso da dengue, por exemplo. A campanha da vacina ao FPR foi lançada em julho do ano passado diante da necessidade de se buscar recursos adicionais para o desenvolvimento do imunizante. Até agora, foram captados mais de R$ 1,5 milhão. Desse total, R$ 182 mil foram doados por mais de 1.200 pessoas físicas e jurídicas. Saiba como doar acessando o site vacina.ufpr.br. Desse total, R$ 1.200 pessoas físicas O que é isso?